Pessoal, encontramos aqui numa festa em Holândia um sanduíche que eu não conhecia, chamado Ocassia. É uma receita italiana, a seguir as imagens. Como que chama o lanche aí, italiano? Vocassia. Ocassia. É, tá escrito aqui, Ocassia, italiana. Agora o passo a passo da montagem desse lanche italiano chamado Ocassia. Vocassia. Ocassia, qual o tempero, o recheio que você... Tem de pernil. Pernil, né? Tem de filé de frango. Hum. E tem de hambúrguer com bem. Ótimo. Você vai preparar um de... Me acompanha o que, eu vou fazer o de pernil. Pernil. Ah, vai queijo também. Vai queijo também. O molho é de... Maionese. Maionese. Caseira também. Caseira. Esse é o pernil desfiado? Esse é o pernil desfiado e já temperadinho. Uhum. Ó, ela já... Como é que é? Você fritou a carne? Já esquentou. A carne assada. E agora a montagem do sanduíche. Lá tem o molho, maionese, receita caseira. Maionese, palinho, cheiro verde. Cheiro verde, alface, o queijo. O queijo. E agora o presunto, ou não, o pernil desfiado. E a massa... A massa... É uma massa focaça, uma massa italiana. Ela é tipo pizza ou não? Não. Uma massa italiana. Certo. E ela tem um tomate, né? Isso. Tomate, ela vai... Manjericão, ela vai alecrim. E o preço desse lanche? Oito reais. Oito reais. Qualquer um deles. Mas vale por um jantar, né? Ah, eu acredito que sim. Vamos lá agora degustar, né? O deputado vai degustar pra nós. Ô, Leandro! Ô, deputado, o regime que se dane. O regime que se dane. Então, aparece tem jeito, né? Agora nós estamos na barraca italiana. Já foi na haitiana? É, já foi na haitiana. E esse aqui é um prato diferente, né? Ela que vai falar pra nós. Ele é uma massa italiana. Chama focaccia. Ele é feito com manjericão, sal grosso, alecrim. Tomate. Tomate. Olha só. E vai alface também. Daí ele vai... Aí ele é recheado. Aí a gente tem três opções de recheio. Tem o pernil. Tem o bacon com hambúrguer. E tem o de filé de frango. Aí vai alface, uma fatia de queijo. E o recheio da sua preferência. Ótimo. Eu vou filmar depois o passo a passo. Agora vamos ver a opinião do deputado Cobra Repórter. Ó, não vale falar que é ruim, hein? É bom, né? Eu já comi um. É muito bom. Muito bom. Rapaz, vale por um jantar, viu? Bom demais. Bom demais. Ô, deputado, depois nós vamos experimentar também o acarajé, viu? Da Bahia. Hoje eu não aguento. Não, tem que aguentar, ué. Depois da focaça, você vai dar. O corintiano te ajuda. A Maria Luísa ajuda. Muito bom. Muito bom mesmo. Ó. Bom, sim. E viva a Itália. Viva a Itália. Não tem um vinhozinho aí não, né? Não tem. Pra acompanhar esse lanche. Não tem. Tô pedindo demais, né? Muito bom. 20 horas. Vem pra cá. Tá uma delícia. Aprovado então o lanche. O que que tá escrito aqui? Focássia? Focássia. Focássia italiana. O que que é focássia italiana? Focássia italiana. Ela é o seguinte. É aquele pão ali. É um pão feito. Ah, vamos ver. Tem algum pronto? Tem algum pronto? A massa tá pronta. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra degustar aí, ó. Essa palavra... Só na imagem o pão vai sentir o cheiro. Essa palavra aí eu gosto, hein? Vem a degustar. Aqui é o nosso pão de focássia. Onde a gente corta... Fala perto aqui. Aqui é o nosso pão de focássia. Onde a gente corta ele na metade. E recheia com pernil, ou com hambúrguer e bacon, ou com frango bem temperado na chapa, com alface, queijo. E fica tudo uma delícia, cara. É um pão e não é pensado. É R$8,00 qualquer dos lanches. É, aí escolhe o sabor. Escolhe o sabor. Beleza. Moça, e no meio de semana quem tiver interessado em adquirir um lanche desse, como é que faz? Aí vocês me chamam pelo WhatsApp 9906 5877. Repete. 9906 5877. No meio de semana, qualquer horário? No meio de semana me mandam um WhatsApp. E toda terça-feira... Não, até uma certa hora da noite. Até o meio-dia... Na terça-feira... Até umas 11 horas. Até umas 11 horas, meio-dia, a gente está aceitando encomenda e a gente faz entrega na região central da cidade. Ótimo. Tá bom? Beleza. Parabéns e bons negócios. Obrigada. Pessoal, estamos encerrando essa parte aqui do lanche italiano. Espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Não era verdade? Não, mas... Não. Meu Deus. Obrigado.